Olá, seja bem-vindo, eu sou o Thiago, você está no meu canal e hoje estaremos falando como configurar as opções do seu Telegram no computador. Se você usa o Telegram no computador, nós vamos aqui mexer em algumas coisas como, por exemplo, mudar o idioma e configurar a janela de conversa. Então vamos lá, primeira coisa, vamos mudar o idioma vindo em Settings e aqui você vai na opção Linguagem e escolhe o idioma Português Brasil e confirme em OK. Ele vai reiniciar, aí vai voltar com idioma em Português. Bom, você pode vir nos três riscos e agora em Português ficará mais fácil em mexer nas configurações. Então vamos nas configurações e aqui vamos em Editar e podemos definir uma foto de perfil nessa opção aqui. Clicando sobre ela, você procura uma foto de perfil no seu computador e coloca aqui dentro, tá? Nós temos aqui também outras opções que você pode configurar antes de algum engraçadinho falar Tá aparecendo seu número de telefone, meu número de telefone é público na rede social, tá? Então é isso aí. E aqui você pode colocar aqui uma descrição sobre o tema do seu Telegram. Voltando, eu posso mexer aqui nas notificações, se eu quero que as notificações ficam aparecendo aqui ou não. Então se você não quer notificações atrapalhando, você desmarca essa primeira opção, notificações na área de trabalho. Aqui você pode desmarcar, trocar de som, piscar ícone da barra de tarefa, eu vou deixar. Contato que entrou para o Telegram, aí você pode colocar aqui notificações de eventos, chamadas e contador de ícones. Essas aqui só vão funcionar se tiver ativado as outras, né? E notificações nativas do Windows, eu deixo assim, tá? Vou deixar assim e vou voltar. Nós temos aqui a opção de privacidade, que são algumas configurações aqui, como bloquear algum usuário, e você vai ter essa opção de configurar. Eu vou mostrar as principais, tá? Temos a opção de pastas. Aqui você pode criar uma nova pasta. Vou colocar o nome de uma pasta aqui. Canal. Vou criar a pasta. Aqui eu posso incluir chats. Escolha o chat e o tipo de chat que aparecerão na pasta. Então, eu vou colocar aqui canais. Salvar. E vou clicar em criar. Bom, eu criei essa minha pasta. Aqui eu posso criar uma nova pasta. Continuar com essa pasta aqui. O que a pasta faz? A pasta serve para você organizar seus contatos. Então, por exemplo, eu coloquei canal. Então, eu posso adicionar todos os grupos de chats e conversas relacionados ao canal. Se eu quiser colocar aqui, por exemplo, vou mudar. Amigos. Então, eu posso organizar aqui os amigos do meu contato e jogar os amigos aqui dentro dessa pasta. Então, eu acho que eu vou fazer isso mesmo. Então, eu vou clicar aqui. Vou clicar em incluir mais chats e vou adicionar aqui alguns amigos. Vou adicionar um grupo do canal também. Você pode selecionar mais de um contato. Não precisa ser um por um. Adicionou os amigos. Clica em salvar. Já está o grupo amigos. E eu vou clicar em salvar aqui. Pronto. Minha pasta foi criada. Então, toda vez que eu quiser encontrar rapidamente esses amigos, vem aqui, amigos. Clica sobre. E aqui vai estar a pasta com todos os amigos que eu criei. Isso é muito bom. Você pode criar pastas de acordo com o tema. Por exemplo, você tem ali um Telegram com vários amigos. Você coloca amigos. Colegas de trabalho. Coloca ali, colegas de trabalho. Canal do YouTube. Coloca ali, canal do YouTube. E você vai criando pastas e organizando seus contatos. Se quiser excluir a pasta, clica com o botão direito sobre ela. Remover pasta. Voltei aqui nas configurações. Aqui tem a opção avançado. Aí você pode configurar o tipo de conexão. São coisas mais avançadas. Dados e armazenamento. Perguntar onde baixar cada arquivo. Eu acho interessante isso. Gerenciar o local. Você pode escolher qual é o limite de arquivo que serão salvos. É o cachê de mídia do programa. Aqui também você tem limpar os arquivos a cada quanto tempo. Aí você coloca. Aqui você pode limpar imagens, limpar mídia. Tá? Aqui você pode exportar dados. E aqui é downloads automáticos em chat privado. Grupos ou canais. Você pode escolher aqui as configurações. Embaixo, integração do sistema. Aí você pode colocar mostrar ícone da bandeja. Né? Mostrar ícone na barra de tarefas. Aqui, ó. Esse ícone aqui. Usar janela do sistema. Iniciar telegram com o sistema. Você pode iniciar o telegram na hora que você reiniciar o computador, tá? Colocar o telegram em um menu. Enviar para. Eu não vou usar isso. Aqui você pode ativar animações. Se você tiver achando que tá meio pesado. Você desativa isso aqui. Corretor ortográfico. Versão e atualização. Você pode deixar aqui para atualizar. E essas são as configurações mais importantes por aqui. Na opção de escala. Você pode aumentar o tamanho da fonte. Das letras e das imagens no telegram. E você escolhe qual é a escala que você quer. E clica em reiniciar. Aqui em cima. Nos três pontinhos. Pode adicionar mais uma conta. Editar perfil. Sair do telegram. Então. Como faz para mudar a imagem de fundo. Colocando a sua foto. Aqui no seu chat. É. Indo nos três pontos aqui. Configurações. Configurações de chat. Aqui você escolhe o tema do chat. E aqui. Escolher dos arquivos. Você seleciona a imagem. Clicando sobre. Vai aonde está a imagem. Minha está aqui na área de trabalho. Selecionou a imagem. Aqui você vê se está. Se você quer mais desfocada. Que eu conselho. Para não atrapalhar muito a conversa do chat. Clica aqui em definir. Pronto. A imagem está aqui de fundo. Aqui você tem uma opção de lado. De lado. Aí vai ficar um monte de quadradinho. Tá. Mas eu não gosto. Deixa assim. E pronto. Está aí a imagem de fundo. Bom. Esses são os princípios. As funções básicas. Do Telegram. No computador. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Em alguma coisa. Qualquer dúvida. Deixe nos comentários. Se eu esqueci de falar alguma coisa importante. E você aí está lembrando. Pô. Você esqueceu de falar. Disso que é legal também. Coloca aí nos comentários. Deixa aí nos comentários. Para a galera ficar sabendo. Tá. Valeu. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.